Um motorista perdeu o controle do carro dele e capotou no conjunto Antares. A informação inicial é de que ele estaria ainda dentro do veículo. Os socorristas do SEAT foram imediatamente para lá para poder fazer uma avaliação de como essa pessoa estava. A vítima informou que teria tentado desviar de um outro veículo numa fechada e por isso perdeu o controle. Os socorristas foram para lá para poder fazer o encaminhamento da pessoa imobilizada para o hospital. O motorista de um HB20 acabou perdendo o controle na rua Mitomo Morita e com a rua Iracema, ali no Jardim Antares. Marcelo Vieira, de 49 anos, foi atendido pela equipe do SEAT. Soldado do Vitor, na chegada de vocês ali, como é que ele estava? Isso foi um capotamento, chegando no local realmente um... Cinemática forte, porém a vítima já estava fora do veículo, tinha sido ali retirada pelos populares, estava deitada, aguardando chegar ali da equipe. Agora a batida foi, como você falou, violenta, bateu em duas árvores ali, né? Isso, aparentemente bateu e ainda capotou, né? Em seguida. Então a cinemática é considerada forte, porém, contudo ali a vítima estado leve até, né? Tinha algum ferimento aparente ali que ele estava? Aparente, assim, nenhum ferimento, porém reclamava ali de uma lombalgia, né? Por conta ali de uma contusão, região ali da coluna e membros superiores. Chegada a informação para você, seria um capotamento, o caminhão foi acionado também para isso? Foi acionado porque foi informado que a vítima ainda estava dentro do veículo, então, nesses casos, o caminhão desloca para retirar a vítima. Agora, quem passou pelo local, como você falou, viu, achou que era um acidente bem grave, né? Isso, pela cena ali, pela visão, poderia ter sido bem mais grave ali para a vítima. O Marcelo informou para vocês ali o que teria acontecido? Informou um pouco ali, disse que foi desviar ali de um outro carro, um outro veículo e acabou perdendo ali o controle e vindo a capotar. Ele foi encaminhado para onde? Foi para o Hospital Zona Norte.